REVELAÇÃO DO PROPÓSITO ETERNÓ DE DEUS Leitura, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Gênesis 18, 17 Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos. Gênesis 37, 5 e 9 Chamou Jacó a seus filhos e disse, Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos é de acontecer nos dias vindouros. Gênesis 49, 1 Segundo tudo que o Deus te mostrará, Moisés, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis, Êxodo 25, 9 Deus ensina aos mansos o seu caminho. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, Salmos 25, 9 e 14 Eu, Paulo, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, Atos 20 e 27 Eu, Paulo, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complite a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus, Atos 20 e 24. Tem desouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, Paulo, confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder, Efésios 3, 2, 3, 7. O propósito eterno de Deus nunca pode ser entendido ou alcançado pela mente. Ele precisa ser revelado. Todo serviço para Deus começa com consagração ou é baseado na entrega. Mas tal consagração ou entrega só vem por meio da revelação. Na verdade, a obra de Deus, não nossa obra, mas a obra de Deus através de nós, só começa quando a revelação. Exteriormente é a visão celestial, interiormente é a revelação. Deus não quer que façamos uma espécie de trabalho genérico ou uma miscelânea de obras para Ele. Ele deseja que conheçamos todo o seu plano e trabalhemos com Ele em direção a um plano e propósito claros. Pois não somos apenas seus servos, mas também seus amigos, João 15, 15. Toda entrega e consagração é valiosa, mas, falando francamente, só depois da revelação é que a entrega e a consagração podem ser de muito valor, pois somente assim podem ser completas. Nossa entrega antes dessa revelação só tem em vista a salvação. Ele me comprou com seu sangue, seu amor por mim é indescritível. Por isso, devo dar a mim mesmo a Ele. Eu devo dar a mim mesmo e tudo o que tenho por causa do seu amor e graça salvadora. Mas depois da revelação, isso é totalmente diferente. Quando vemos o eterno propósito de Deus, faz-se necessário uma tremenda entrega de nós mesmos para este propósito, com uma entrega que nunca antes sonhamos, algo mais profundo e absoluto. Paulo disse, não fui desobediente à visão celestial, Atos 26, 19. Ele podia passar por qualquer coisa e suportar tudo por causa da visão celestial. José foi uma prefiguração perfeita do povo de Deus, reunindo em si mesmo todos aqueles que foram antes dele. Mas a crise veio para José quando ele teve seus sonhos. Isso foi sua revelação, na qual viu o propósito de Deus e sua própria parte nele. Isso foi o início da obra de Deus por meio dele. Moisés teve de subir ao cume do monte a fim de receber o padrão para a vida do povo de Deus, os dez mandamentos e toda a lei de Deus. Mais tarde, ele precisou obter o modelo do tabernáculo. Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte, Hebreus 8, 5. A parte mais insignificante da obra que fazemos para Deus temos de fazê-la segundo o modelo a nós mostrado no monte, isto é, de acordo com a revelação que Deus nos deu do seu propósito e plano eternos. Mas a revelação que José, Moisés e outros tiveram foi individual. Mas não é assim hoje. Hoje a revelação é para a igreja. Não é uma revelação diferente para cada indivíduo, mas a mesma revelação é dada para a igreja inteira. A obra espiritual tem como base a revelação. Toda obra espiritual para Deus surge da revelação. A parte da revelação do propósito eterno de Deus não pode haver verdadeira obra espiritual. Pode haver obra para Deus espalhada e misturada, e que é abençoada por Ele, mas não pode ser verdadeiramente chamada obra espiritual ou trabalho conjunto com Ele, a menos que surja da revelação quanto ao propósito eterno de Deus. Deve ser revelação e não apenas compreensão mental. Entender e ver intelectualmente é de nenhum valor. É preciso ser uma ver em seu espírito, ver qual é a esfera e limite da operação de Deus. Somente a revelação pode tratar tanto com a obra como com o obreiro. Essa luz do céu nos esmaga e faz em pedaços a nós e a nossa obra. Se ela for mera doutrina ou ensino, ela nos deixará depois de algum tempo. Ela se vai, se evapora, por assim dizer. Mas se for luz ou revelação, ela é a nossa vida e não poderemos nos livrar dela. Um dia o Senhor Jesus disse, Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu, nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. João 6, 54, 56, 57 Muitos ficaram escandalizados com isso e o deixaram. Mas os discípulos, quando lhes perguntou se eles também o queriam deixar, responderam, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, vez 68. Quando vemos a luz, ela se torna nossa vida, e não temos mais alternativa. Não temos outro caminho, pois é nossa própria vida. Se não pudermos seguir aquele caminho, morremos. Mas, graças ao Senhor, não é algo que tenhamos de lembrar ou tentar recordar. Se vimos, vimos e sempre veremos. Nunca nos deixa. Descobrimos que o corpo responde a tudo asterisco, é nossa própria vida. Não podemos viver fora do corpo. A quem foi revelado? Cada item espiritual que possuímos chegou a nós através da revelação. Ele chega a nós nesta ordem, 1, luz, 2, revelação, 3, vida, isto é, a vida de Deus, 4, todas as riquezas dEle, tudo o que Ele é. Se Deus quiser fazer uma coisa nova, algo especial, em Xangai, na China ou em qualquer outro lugar no mundo, Ele revelará isso a você ou o esconderá de você. Quantos existem em Xangai nos quais Ele pode confiar caso decida fazer algo ali? Tenhamos clareza de que é somente aos seus amigos mais íntimos e queridos que o Senhor revelará seus segredos e planos. Isso deveria ser algo para todos nós considerarmos solenemente. Se não virmos o propósito eterno de Deus, nunca veremos qual é a obra de Deus. A obra inteira de Deus deve ser feita na igreja e através da igreja. Tal obra tem como alvo formar e edificar o corpo de Cristo. Esta obra deve ser feita por todo o corpo e não apenas por indivíduos ou missões isoladas ou por atuações independentes da igreja. Tal obra da igreja deve vir inteiramente de Deus e ser para seu filho. Para sermos cobreiros com Deus devemos ter revelação, caso contrário não estaremos trabalhando em seu propósito eterno e para seu propósito eterno. O início de toda a obra para Deus é uma entrega e oferta de nós mesmos que aconteça como resultado da revelação. A razão pela qual é necessário que se tenha revelação é porque a luz de Deus mata tudo o que não vem dele, tudo o que vem do homem. Quando a revelação chega, descobrimos que não há alternativa nem outro caminho para seguir. Ou seguimos este caminho ou morremos. Extraído do livro A Obra de Deus, Vatman Ney Inscreva-se no canal e desfrutar é bem melhor!